Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Minha esposa começou a usar a rede social falando de alimentação, de estilo de vida, e ela cresceu muito rápido. Em seis meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época. E hoje as pessoas acham que é pequeno. Ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom, bom. Eu pensei, caramba, 100 mil pessoas. Do nada, sem ajuda, é incrível. Exatamente. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Porque na época, quem tinha era o Tiago, com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso. E tinha o Cerbasi, que é muito antigo, tem vários livros. Mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou para mim, está saturado. Eu pensei, bom, se estiver saturado, eu preciso só de mil pessoas. Se eu tiver mil pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando mil reais, eu tenho um milhão. Para mim está ótimo. Um milhão resolve a minha vida plenamente. Total. Aí entrei nesse mercado, felizmente eu consegui muito mais de mil pessoas me assistindo. E logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil. E o Tiago foi um cara chamado para ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá, fui cumprimentar o Tiago pelo trabalho dele, tirei uma foto com ele. Na época ele conseguia andar num evento sem ser parado a cada momento. Ele já estava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas. E aí quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias. E aí nasceu uma parceria que durou quatro anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa. A gente foi ficando amigo e estamos aqui, né? Estamos aqui, cara. Mas o Pedro tem uma coisa legal, a parte da história dele que eu não conto agora, que ele foi do Exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do Exército. Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma na Academia de Itália das Agulhas Negras. E cara, tem umas histórias que eu escolhi só depois, né? E cara oficial do Exército. Número um, número um, número um, número um, cara. Eu fui o primeiro da minha turma. Tanto que quando eu estava para ir embora do Exército, até o meu avô, para o meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, eu não vou ser general, eu vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas cinco anos, foi em 2017, na verdade quatro anos, mudou demais. Pô, como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte. Lógico que tinha pessoas. Eu fiz isso. Eu recebi ordem de gente burra. Você foi recrutado. Só que eu fui agulhas negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar. Eu nem fiz essa prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no Exército e vão ficar lá a carreira toda. É mesmo? Sim, você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo, o general Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN, ele foi primeiro depois no curso de capitães, foi primeiro no curso dos coronéis, chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo. Então, ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É o Lewis Hamilton, da Academia Militar, assim, da formação militar. Então, lá eu conheci pessoas brilhantes, só que eram caras que usavam a inteligência deles pra aquilo, pra vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto, porque eu pensei, onde que eu posso botar o meu foco de maneira a ter o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado, você tá rico. Então, foi o meu foco. Eu falei, tenho que ir para o mercado financeiro. E a janela que eu vi pra isso foi redes sociais. Eu vi as blogueiras fazendo stories, esgotando produtos. Eu pensei, não tem ninguém fazendo stories no Instagram falando de finanças ainda. Mas por que que tu tinha tesão em mercado financeiro, assim, mesmo sendo militar e tal? Tinha algum background? O que aconteceu? Eu comecei a investir quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos eu ganhei meu primeiro salário. E a minha família, é uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram muito pano com dívida. Os meus pais, inclusive, se separaram. Parte do problema, com certeza, veio do dinheiro. Então, eu vi aquilo acontecendo, né? Nada faltava, mas não sobrava nada. Eu não tinha dinheiro pra levar uma garota no cinema, por exemplo. Eu falei, eu não quero viver isso. Então, eu fiz o concurso público pra sair de casa o mais cedo possível. Saí com 17. Com o meu primeiro salário de 400 reais, eu pensei, vou investir. Até porque era uma época onde todo mundo tava investindo em bolsa, mais ou menos parecido com agora. Dentro da realidade daquela época, com menos informação disponível. Era 2006, você comprava ações da empresa de salsicha do Tio Ted. O negócio dobrava no outro ano. Então, eu investi 100 reais naquele ano, em um fundo de investimento, e dois meses depois eu tinha 140. Que, em termos absolutos, é pouca coisa, 40 reais. Só que era 40% de rendimento. Então, depois que isso aconteceu, lógico que subiu, caiu, mas aquilo virou a chave na minha cabeça. Eu pensei, eu tenho que descobrir como é que funciona melhor esse mercado. E fui fazendo isso, até o ponto que eu já tinha um patrimônio cujos rendimentos eram maiores do que aquilo que eu ganhava como militar. Então, nesse ponto, eu falei, agora eu já posso sair da minha carreira, começar uma outra carreira. Inicialmente, eu pensei em ser o bastidor da minha esposa e tentar o mercado financeiro. E aí, acabou que eu saí do bastidor dela, porque o mercado financeiro explodiu tanto, graças a trabalho feito pelo Tiago, a Natália e outras pessoas muito grandes, mas a Bolsa subindo também. Foi uma mudança. Era o fim do governo Dilma, o começo do Temer. A Bolsa começou a decolar. Bitcoin saiu de 2 mil reais para 70 mil. Aquilo mudou de patamar, assim, as minhas finanças e, como eu estava mostrando isso acontecendo em rede social, também consegui uma boa audiência com isso. Tu já tinha Bitcoin nessa época aí? Eu comecei a juntar Bitcoin em 2014. Porra, começou bem. De graça na internet. De graça? De graça. Tinha nos sites que dava Bitcoin se você clicasse nos anúncios. Exatamente. Entendi. E aí, inclusive, foi interessante isso. Porque eu escrevi um artigo mostrando 9 sites que davam Bitcoin de graça. Hoje a maioria não existe. Tem um outro que ainda existe. E você ganhava essa recompensa e, na época, o Bitcoin não valia nem 500 reais. Então, eu estava juntando Bitcoins nessa época, eu mostrei para um amigo meu do quartel, né? Para o Diogo, né? Até hoje a gente conversa. Falei, Diogo, estou juntando o Bitcoin dele. Aquela moeda de terrorista, né? Falei, é essa daí mesmo. E aí, quando eu mostrei o quanto eu tinha, eu tinha uns 6 dólares. Ele falou, porra, tu tem 6 dólares em Bitcoin, né? Começou a rir da minha cara. Só que aquilo que era muito pouco foi crescendo. Eu fui ganhando mais. O valor foi aumentando. E só com esse site, sem gastar 1 real, eu juntei 9 Bitcoins na época. Caralho! E, graças a isso, hoje eu estou bilionário. Mentira. Mas eu não fui vendendo no topo, né? Eu fui vendendo aos poucos. Então, vendi a 7 mil, a 15 mil, a 20 mil, a 58 mil lá em 2017. Aí, bateu 70, caiu. Depois eu fui comprando de volta. Mas até hoje eu tenho essa convicção. Se você for olhar para a história do meu canal, eu sempre trouxe as pessoas no meu canal para falar. Então, assim, eu entendi, ou pelo menos acredito, que a cooperação gera muito mais resultado que a competição no nosso segmento. A gente percebeu isso no stand-up também. Tem muita cooperação. Então, pensa assim, eu vejo que tem uma galera de finanças que não quer cooperar. Mas eu vejo que, por exemplo, em finanças eu sou um dos que mais cresci. Por quê? Porque eu acredito que sou um dos que mais empreende e coopera. Então, cara, por exemplo, o Perini é uma pessoa que eu ajudei bastante quando ele começou. E hoje ele virou meu sócio. Olha só. Então, eu tenho certeza que a gente ter cooperado lá atrás ajudou de alguma forma. Então, assim, eu tenho, inclusive, eu criei um quadro chamado Onde Ele Investe, em que eu sempre trago pessoas de finanças e pergunto, onde você investe o seu dinheiro? E eu trago canais. Assim, pô, hoje, sei lá, meu canal tem uns 5 milhões de inscritos, né? Fora o Instagram, que também tem 5 milhões e tal. E você traz canais menores, não necessariamente canais grandes. Exato. Eu trago canais do bem, canais menores. Porque, cara, eu sinto que eu estou num ponto que eu preciso construir mercado. Não é mais só falar com esse... Eu preciso construir mercado. E se a pessoa for do bem e boa, caraca, eu quero trazer para ajudar. Porque eu sei que se eu ajudar essa pessoa, ela vai trazer mais mercado. E a gente vai criar um movimento muito legal. Então, assim, a gente comprou participação no outro canal de finanças, por exemplo. Então, assim, a gente já fez muita coisa bacana. Então, o que eu acredito é, cara, a gente precisa cooperar. Quanto mais a gente cooperar, mais o ecossistema ganha. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, não queira competir comigo, cara. Porque eu também quero que você ganhe. Então, assim, eu não acho que para eu ganhar você precisa perder. E nem o contrário, entendeu? Eu acho que é um ecossistema que pode se ajudar, pode crescer para caramba. E, enfim, a minha cabeça é de cooperação. E está crescendo, né? Está crescendo bastante. Como geral, não só o seu canal. Tem vários canais crescendo bastante. Tem vários canais crescendo. O ecossistema de finanças, eu acho que é um dos ecossistemas mais rentáveis hoje. Mais lucrativos. O CPM é muito alto também do YouTube, né? É muito alto. O nosso canal, a gente faz hoje quase 30 mil dólares por mês. Só que, assim, a gente não tem tanta view quanto, sei lá, um Castanhari, por exemplo. A gente faz um milhão e meio, um milhão de views por dia. É bastante, né? Faz mais ou menos isso? É, por causa dos dois canais, o canal de corte e o canal... Pô, vocês fazem 30 milhões por mês. É. A gente faz uns 6 milhões. Então, vocês estão... É muito rentável. Muito rentável. É, é bem rentável. Vou pagar mil horas nesse carro. Vou pagar 10 mil horas nesse apartamento. O foda é, as pessoas, elas compram um carro que vale, sei lá, mil horas, por exemplo, só que elas pagam 3 mil horas no carro. Então, elas pegam um negócio que vale mil e pagam 3 mil horas. E elas fazem isso na vida inteira delas. Elas se alavancam o tempo todo, se endividam. E elas começam a vender o tempo delas, não hoje, no futuro. Só que chega uma hora que elas não têm mais tempo para vender. E elas vão morrer fodidas. Igual a maioria do Brasil. O Brasil está inteiro endividado, né? É. Isso que é uma loucura. Mas o problema não é a dívida. O problema é a qualidade da dívida. Isso que é foda. Porque hoje no Brasil tem mais de 60% das pessoas endividadas. Mas nos Estados Unidos também. Não sei se é 60%, mas é muita gente também. Só que a dívida lá é muito baixa. É uma dívida de qualidade na maioria das vezes. É o leasing do carro, que todo ano ele troca, pega um novo. Você vai pegar uma casa lá, uma taxa quase zero, entendeu? Por isso que lá, às vezes, nem vale a pena se alugar. Aqui, se você vai pegar uma taxa de alguma coisa, você vai pagar uma puta grana, entendeu? Lá você tem dívida e vive bem, praticamente. E aqui, eu vejo que muitas pessoas deixam de ter que, às vezes, comer para poder pagar a conta, de deixar de fazer alguma coisa. E lá, eu sinto que eles conseguem ainda controlar um pouco isso, né? Os números mostram que sim. Mostram que sim, né? Então, mas é isso, cara. A mensagem aqui é, porra, não vende uma hora sua no futuro, sabe? É isso, senão você está ferrado. Vende a sua hora presente. É, assim, vive conforme o que você pode. Então, ele falou que ele era Gastão. Tudo isso que ele... Não, eu não era. Eu sou Gastão. Eu sou Gastão. Próxima verdade ou mentira do Primo Rico. Mas que eu posso. Vamos não esquecer disso. Boa.